Chegou muita coisa da Shein e eu vou mostrar tudo pra vocês agora. A verdade é que eu tô com duas campanhas, tá, pra mostrar pra vocês da Shein. Essa primeira campanha aqui, eu não sei o que me deu, gente, mas as peças, assim, ó, não eram bem o que eu tava imaginando. Só que na segunda campanha, meu Deus, eu arrasei demais, assim, tem peças incríveis. Então, bora começar por essa daqui. Ó, vou começar com esse primeiro saco aqui, que tem a peça que eu mais gostei de toda essa campanha aqui, essas peças que eu escolhi, né, que foi essa bolsa, gente. Quando eu vi, vou colocar a referência dela aqui, quando eu vi no site, eu falei, nossa, que bolsa linda. Só que no site ela parecia bem maior, tá, ela é menor do que eu tinha imaginado, mas, ainda assim, ela é uma bolsa grande, ó, deixa eu ficar aqui mais pra trás. Tá vendo, ó, é uma bolsa, não é grande, é média, né, digamos assim. Aí ela tem esse detalhe, aqui assim, ó, e ela fecha assim, e ela é bem espaçosa dentro, tá vendo? Tem divisória, e o que eu mais gostei, claro, foi essa alça. Olha que lindo, gente, é bem, no estilo, assim, meio hippie, né, acho que vai ficar legal, assim, sabe, com roupadinhos e tal. O detalhe da costura também tá muito bonito, muito bem feito, dá pra trocar a alça, tá vendo? Bem fofa. E eu pedi também esse vestido de festa, que de todas as peças que eu pedi, assim, principalmente os vestidos, eu acho que esse foi o que eu mais gostei, porque ele é diferente. Porém, a cor, pessoalmente, também é diferente do que eu tava imaginando. Eu achei que seria um amarelo mais discreto, assim, ele é um mostarda, na verdade, né, nem é amarelo, mas é mais chamativo, assim. Tá vendo? Ele é mais socialzinho, assim, é legal pra usar, sei lá, um casamento, um batizado, alguma coisa, né, durante o dia, assim. E é detalhe de elástico na cintura, e ele é bem longo, ó. Aí, esse aqui, eu nem lembrava que eu tinha pedido, é um conjunto de saia e top. Esse aqui eu gostei bastante, só que a saia ficou comprida, assim, pela primeira vez. Geralmente, quando eu peço na Shein, conjuntinho de saia e tudo mais, é, geralmente a saia fica no tamanho certinho, sabe? Eu nunca preciso fazer a barra. Olha o topzinho, que bonitinho. É franzidinho aqui, né, elastex, que chama, né, de vestir. Não sei se tá dando pra ver a cor, mas é um verdinho, ó. Olha que bonitinha a saia, gente, de botãozinho, tem elástico aqui também. Esse tamanho que eu pedi é o M, eu acho, deixa eu ver. Não é o S, nossa, é um S grande esse, viu? Tamanho S grande, e, ó, é comprida. É abertinha aqui na frente, e ela é mais comprida atrás do que na frente. Então, eu vou ter que procurar, assim, uma boa costureira que consiga manter esse modelo, né? Ó, nem tudo tá perdido. Desse colete aqui, eu gostei muito, tem muita qualidade. Até fui viajar e levei ele, porém não usei, assim, não tive a oportunidade de utilizar. Mas olha que lindo, gente. O botão é todo forradinho, tá vendo? Todo forradinho. O comprimento é perfeito, não fica curtinho, fica maiorzinho. Então, dá pra usar ele aberto ou fechado. Geralmente, eu gosto de utilizar mais fechado. E esse aqui é no tamanho S também. O S seria o tamanho P, tá? Aqui no Brasil. Olha, esse próximo aqui não me decepcionou, porque é bem fininho, fresquinho, de verão mesmo. E não vou precisar também mexer no comprimento. É como se fosse um vestidinho, tá vendo, gente? Só que ele é todo aberto aqui. Eu já vou colocar no corpo pra que vocês vejam. Isso tem um nome que eu não vou saber falar pra vocês agora. Mas entende? É de usar com shortinho e tal. E eu amei a cor. É um azul, assim, muito bonitinho. A câmera tá até deixando um pouquinho mais escuro, mas ele é mais clarinho. E bem verão. E dá pra usar também como saída de praia, sabe? Tinha muito fofo. Acho que esse próximo aqui é o que me fez dizer aí no início do vídeo que eu errei nas peças. Mas eu acho que foi... Acho que é só esse, assim, que eu não gostei tanto, assim. Porque eu esperava que fosse um outro tipo de tecido. É um tecido bem fino, ó. Tá vendo? Chega a ser transparente, gente. Aí ele é mais acinturadinho, longo. Tá vendo? A estampa é muito bonita, igual tava no site. Tem esse negocinho de elástico aqui também. E tem essa alça aqui. Tem zíper aqui também, ó. Na lateral. Já vou mostrar aí pra vocês. E deixei pro final aqui a peça mais linda de todas essas peças aqui que eu escolhi. Que é essa calça, gente. Que calça de qualidade. Vocês conseguem perceber o quanto é fino o tecido? Fino no sentido de tecido bom, sabe? Na verdade, ele não é fino. Ele é grosso. É uma calça grossa. Ela não fica marcando. Não fica transparente. Tem esse bolsinho falso atrás. E tem esse detalhe bem bonito, ó. Que porém, gente, eu vou ter que cortar. Porque ficou grande e comprida pra mim. Mas eu vou pedir pra fazer essa barrinha, ó. Viradinha assim, igual. Porque é um charme. Gente, essa calça é da Dase. A Dase é a marca mais coreaninha, assim, dentro da Shein. E geralmente a forma é menor. Porém, essa eu achei ela mais ampla. Pedi o tamanho M. Geralmente eu sou S. Que é o P, né? E o M, assim, ficou legal. Eu dei uma emagrecida esses dias. Eu perdi quase 3 quilos em duas semanas, assim. Então, eu tô mais sequinha. Acho que por isso ficou mais larguinha. Mas eu gostei. Senti que tá, assim, confortável. E ela é zero transparente. Por conta desse tecido mais grossinho, ó. Mostrando de costas aí o bumbum. Fica super decente. Não fica, né, aparecendo nada. Marcando celulite, nada. Amei! Ai, o que falar desse coletinho, gente. Ele é Dase também. Eu gosto da qualidade dessa marca, né. Dentro da Shein, a Dase tem mais qualidade. Ficou larguinho ali, ó. Tô mostrando pra vocês. Acho que eu vou dar uma ajustada. Ou é só colocar também com um sutiã de cola. Que não vai aparecer ali. Muito, muito confortável. Veste super bem. O vestido, como eu falei pra vocês. Eu acho que eu errei. Sei lá, na cor. Eu achava que seria um mostarda mais discreto. Mas, pessoalmente, assim, ele é mais vivo ainda do que tá aparecendo no vídeo. Mas o modelo é lindo. E o conjuntinho, gente. Amei demais. Só tô triste porque realmente vou ter que ajustar atrás a saia. Porque senão é perigoso ficar caindo, tropeçando, né. Mas muito confortável ter sido, assim, super verão, super leve. Não é quente. E o modelo é lindo. Ai, esse que... Nossa, eu mostrei lá no Insta pra vocês. Esse vídeo, né. Esse vestido. E vocês amaram. E foi o que eu menos gostei. Sabe a parte do seio? Eu achei que tá muito ruim a estampa em um dos seios, assim. Tá meio branco. Aí fica esquisito. O elástico atrás facilita pra vestir. Assim, ficou lindo no corpo, né, gente. Mas não sei porquê. Acho que me decepcionei, assim. Espero que tenham gostado de conferir. Deixa aí o meu like pra ajudar o canal. Um beijo no seu coração. E até a próxima. E até a próxima.